Música สวัสดีครับเพื่อนเพื่อน ผมต้วยแม้ทอยนะครับ วันนี้ผมต้วยแม้ทอยครับ เราจะมารีวิวนะครับ ลดบังครับ แร์โลเวอร์นะครับ แร์โลเวอร์ชื่อรุ่นว่า Defender นะครับ Defender Scale 1-14 ครับ Scale 1-14 นี่ก็เป็นหนักที่ไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปครับไสส์กลาง กำลังดีนะครับ นี่จุดเด่นเขาเลยนะครับ隔 abraçando! boa coisa asa a um 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 uh um que não se conscienturada para tentar acompanhar no meu Krad warra que você vai a gente que não saiba se gosta do modelo gosta k é quando a gente strangers não sabe porque mas não sabe não sei... porque eles estão conseguindo que jure mais eles têm se sério aliás já está e o não sei não sei o que dizer mas não sei ainda que eles tentam ou seja teus tem tomate quando você gostaria que eu gosto para mim o dia não sei não sei que o senhor seria como um você é o que é o que é não sei que Seeing as razões desse jeito, ela precisa ser geladeira Se eu gosto de randler, não vou deixar sair de for granted Ok, agora esta é feita a estar aqui Eu já tenho três cores Tem aqui, as cores e dejo, as cores e p blanca Outro. E pedido. Se eu gosto de Rat. Tirar eu colar com a Madtoy e pêrta Agora dizem que eu estou aqui. Nata em Punta de 08474746457 0847646457 RUN VETTOY MIE WEB SILILE DUEZ NÁ www.math.com www.math.com Chute ní mít tachunnathap b.g. ss.n.k.a. Thuque jai ttua nai góa ssang gãn maa Dê lé ná Mie b.g. ss.n.k.a. Tua lalá p.g.a. Khoa p.a. kúl maa 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri